E aí pessoal, estão terminando? Já tô com a última. Nosso show Nunca Falta, um clássico que é a coisa mais romântica que eu fizeram todos os tempos, com certeza. E ninguém nem sabe quem foi o autor. Então vamos lá. O título é Whisky and the Chow. 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 Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.